Música Oi, hoje nós vamos falar sobre ideias para festa de melancia Nessa primeira decoração nós vamos atentar ao fundo da mesa Onde tem um muro inglês todo verde e que fica super bonito para essa opção de festa O muro inglês é super fácil de fazer, ele às vezes vende em quadradinho, então é só você ir encaixando Ou às vezes ele vende a metro, isso vai depender da loja que você quer E é super fácil de colocar na parede, que é só pregar com o preguinho e ali vai ficar até o final da festa Nessa mesa nós também vamos falar sobre o fundo da mesa e essa opção é com paletes de cor natural O que fica super legal com a ideia da festa de melancia Porque nós usamos muito caixote na decoração e a cor natural faz com que o vermelho da melancia enalteça Nessa terceira mesa nós temos um fundo branco, é um painel branco Onde ele bota várias bolas coloridas com tons de melancia O nome da aniversariante e uma melancia no fundo para enfeitar Tem um painel nessa imagem branco, mas se você quiser fazer, reproduzir numa parede branca Que é na parede atrás da sua mesa, também vai ficar muito legal Como eu disse, móveis de cor natural é super legal usar nesse tipo de festa Porque vai enaltecer a cor vermelha da melancia, que é o foco principal da nossa decoração Vocês podem ver que a cor natural da madeira faz com que a cor vermelha fique muito vibrante Tem também umas bandeirinhas de melancia que ficou uma graça na frente da mesa Então eu acho que é uma super dica porque é super fácil e baratinha de fazer Essa ideia é a ideia de lembrancinha, então é um tubete Tubete tem em todas as festas, é uma coisa super fácil de achar E aí em vez de colocar jujuba e bala de coco, essas coisas Colocou chicletinhos de melancia dentro do tubete Bolinhas de melancia dentro do tubete E só fez de pavel uma taquezinha de melancia para colar no centro do tubete Vocês também podem reparar que o tubete tem cores vermelha e verde Que são as cores principais da festa Como eu falei anteriormente, o fundo da mesa todo de bola nas cores da melancia E também uma bandeirola de pompomzinho na frente da mesa fica um charme Para essa mesa o destaque são os caixotes embaixo da mesa com várias melancias Mini melancias em cima dos caixotes Essas melancias podem ser feitas tanto com isopor Ou se você tiver disposição de comprar melancias de verdade Vocês podem colocar melancias de verdade para a decoração da sua festa Algo super simples de fazer é pegar uma caixa de sapato e revestir com a cor da festa Então em volta dessa caixa de sapato foi colocado um tecido de listras verde Verde claro e verde mais escuro E em cima foi colocado um tecido vermelho Onde remete a melancia mesmo sendo uma caixa de sapato que é quadrada Essa é outra opção para a gente colocar os chicletinhos de melancia Que é um copinho na verdade de bolinha normal Então é um copinho vermelho com bolinhas pretas E dentro foi colocado vários chicletinhos de melancia Algo super usado nas decorações de festa ultimamente são garrafinhas decorativas Nessa garrafinha tem suco de melancia dentro com canudinho verde E uma tag de melancia colado na frente da garrafinha Isso vai dar um diferencial e um destaque para a sua mesa Nessa foto podemos ver um bolo super tradicional para festa Que é um bolo em formato de melancia Na parte de baixo ele está em verde claro e verde escuro E em cima a parte vermelha da melancia Para os docinhos nós podemos colocar granulado verde e vermelho E também fazer algumas tags para destacar a melancia Assim como foi feito com o granulado branco Outra opção de fundo de mesa é fazer rodelas de sanfona coloridas Para colocar no fundo da mesa Então é só você fazer as rodelas de sanfona de várias cores Então vocês podem pegar vermelho claro que é tipo um rosa né Um rosa salmão Vocês podem pegar vermelho, verde claro, verde médio Um verde fluorescente que vai ficar super legal fazendo essa mistura E esse degradê no fundo da mesa Essa ideia é uma ideia de tags para mini cupcakes Então você pode pegar uma imagem de melancia e colocar num palitinho de café Numa colherzinha de café e espetar no seu docinho Essa opção é um bolo bem básico, é um bolo sem altura Um bolo normal Onde ele só está com o degradê da melancia E aí foi colocado em pasta americana os caroços da melancia Esse bolo é super fácil da gente mesmo reproduzir em casa Porque é só fazer o chantilly com as cores do degradê E depois com a pasta americana preta fazer os caroços Outro destaque para a nossa mesa Vocês podem também fazer biscoitos Nessa imagem você pode ver tanto biscoito de melancia Como biscoito de moranguinho Então vocês podem também pegar outras frutas vermelhas para a nossa mesa Para não ficar muito cansativo Só melancia, melancia, melancia E aí saber brincar um pouquinho com as frutas da mesma cor da melancia Uma outra opção para você poder colocar o chicletinho de melancia Que é uma cesta de piquenique Uma mini cesta de piquenique E aí você pode colocar o chiclete de melancia Para também dar de lembrancinha Essa é uma forminha, uma forminha verde Uma forminha normal Onde você pode imprimir uma imagem de melancia Um desenho de melancia E só colocar na frente de cada forminha E personalizar com o tema da sua festa Aqui nós temos outras opções de tags Para fazer com papel Você imprime o desenho E só coloca na colherzinha de café transparente Para poder espetar no seu docinho Nós temos uma fatia de melancia A idade do aniversariante com fundo verde E ainda uma meia melancia Essa opção eu quero mostrar o doce Que é um macarrão É um doce maravilhoso Que eu amo Eu acho que não pode faltar em nenhuma festa Que se preze E aí ele está misturado Com a forma Querendo ilustrar uma melancia A parte de cima ele é vermelha E na parte de baixo ele é verde Essa é uma opção de lembrancinha Que é uma caixinha Como se fosse uma meia melancia Cortada no meio E aí dentro dessa melancia tem um saquinho de bala Bom, essa é uma opção de bolo Que foge um pouquinho do tradicional A parte de baixo Apesar de ser verde Verde claro E verde mais escuro Ela é em forma de chefrão E não de listra Como tradicionalmente ela é A parte de cima não é vermelha É branca E com vários pedaços De melancia cortada Enfeitando ele Para dar um charme na mesa Que tal mini cupcakes Com as cores da melancia E ainda com um desenho Em pasta americana De melancia Em cima Como se fosse uma tag Essa é uma opção de bolo Super pomposo De vários andares Então tem várias opções E várias ideias Que vocês podem tirar Deste bolo Tem várias cores E ele é super lindo Para quem quer fazer uma mega festa Outra opção de lembrancinha De caixinha de lembrancinha Essa é uma caixinha Em forma de fatia de melancia E aí dentro você pode colocar Chocolate, balas E até mini brinquedinhos Para lembrancinha também Que tal uma sacolinha Em forma de melancia Ilustrando uma melancia E aí dentro da sacola Você pode colocar o que você quiser Tanto lembrancinhas de comer Pequenas Como também lembrancinhas De joguinhos, brinquedinhos E etc Outra opção para decoração De mesa com doce É essa maçã do amor Com chocolate vermelho E alguns caroços de melancia Desenhados como se fosse Uma melancia mesmo E aí para finalizar Botar um detalhe em verde De lacinho Ó, super lindo Vai agradar Para qualquer pessoa Que for presenteada Com essa maçã do amor De melancia Essa ideia eu coloquei aqui Para vocês Que é uma opção De vocês colocarem Talheres em cima da mesa Caso os convidados Na festa de vocês Se sirvam Se eles mesmo Pegam as coisas dele Que tal um detalhe Da decoração da festa Na mesa De frios Na mesa de salgados Né Botar os talheres Dentro de melancia Aqui eu também trouxe Outra opção De sacolinha Então essa sacolinha Ela é verde E ela fecha Com o formato De melancia Em cima Por último Eu trouxe Uma opção De convite De festa de melancia Esse convite Ele abre E dentro Ele tem as informações Da festa Mas você também Se quiser economizar No papel Não quiser fazer Um papel que abra Porque gasta-se muito mais Você pode fazer A melancia De um lado E no verso As informações Da festa Fazendo um convite Único Não um convite Que abra Então é isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Das ideias Da festa de hoje Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal E de curtir Compartilhar com seus amigos Essas ideias E é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau